Já sabemos que as distâncias astronômicas são incrivelmente implacáveis e qualquer simples ano-luz já equivale a vários trilhões de quilômetros através do espaço. Porém, por mais que estejam distantes e fora do nosso alcance, a Via Láctea tem várias galáxias próximas que nos seguem durante toda a nossa jornada pelo universo. Essa população de galáxias é bem considerável e é fácil de localizar várias em algumas posições do céu, mas imagine só se fosse o contrário e não existisse nenhuma galáxia em nossas proximidades cosmológicas. Pois é, esse é o caso de uma curiosa galáxia descoberta pelo Telescópio Espacial Hubble. No vídeo de início de hoje, vamos conhecer a galáxia mais solitária do universo. Não precisamos de grandes telescópios para descobrir galáxias próximas à nossa, pois em uma noite bem escura e estrelada, já conseguimos diferenciar galáxias distantes até mesmo a olho nu. É o caso da Grande e Pequena da Nuvem de Magalhães, duas pequenas galáxias que orbitam a Via Láctea a cerca de 200 mil anos-luz de distância. Existem outros exemplos observáveis de galáxias maiores, como é o caso de Andrômeda e sua localização de 2 milhões de anos-luz de distância. A verdade é que nunca foi um grande problema observar esse tipo de objeto aqui da Terra e não é à toa que as primeiras observações de Andrômeda remotam ao ano 1500. Se as nossas redondezas cósmicas fossem como a de algumas galáxias por aí, certamente esse tipo de descoberta não seria possível naquela época e talvez as galáxias sequer teriam sido descobertas há menos de 100 anos atrás com o surgimento de telescópios mais sofisticados. Na realidade, a galáxia da Via Láctea é rodeada por um imenso aglomerado de galáxias conhecido como Grupo Local, que faz parte de uma rede cósmica maior ligada pela gravidade de milhares de galáxias através do superaglomerado de Lainakia. Somente no Grupo Local da Via Láctea temos uma população de galáxias bem grande num raio de 10 milhões de anos-luz, onde esse número pode atingir pelo menos 30 grandes galáxias espalhadas por essa região em todas as direções. Mas em escalas ainda maiores, o superaglomerado pode conter 100 mil galáxias espalhadas por 520 milhões de anos-luz em relação à Via Láctea. Definitivamente, a nossa região do universo está longe de ser vazia. Na contramão dos superaglomerados que formam a estrutura geral da massa visível do universo, existem também os misteriosos super vazios, regiões onde a população de galáxias cai absurdamente e não encontramos nenhum sinal de luz por vários milhões de anos-luz de extensão. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo só sobre o maior vazio descoberto no universo. Eu vou deixar aqui no card para você assistir depois. Bom, mas o fato é que essas regiões são marcadas pela baixa presença de matéria visível na forma de estrelas e galáxias e um deles, o vazio de Boots, é o maior já descoberto no universo. Se você achou impressionante o fato de ter 100 mil galáxias aproximadamente dentro do superaglomerado de Lainakia, imagina só quando você descobrir como é o vazio de Boots. Chega a ser até assustador imaginar um lugar tão vazio quanto esse. Localizado a cerca de 700 milhões de anos-luz da Terra, essa região assustadora é o mais próximo de um vácuo perfeito que podemos encontrar dentro do universo observável, pois partículas avulsas de fato existem até mesmo no meio intergaláctico. O local recebe esse nome de Boots pois foi descoberto na direção da constelação que leva o mesmo nome. Se você estivesse localizado no centro desse vazio, o universo pareceria um local muito escuro com galáxias ainda mais distantes, pois se estende em 350 milhões de anos-luz de diâmetro e isso é tão, mas tão gigante que é equivalente à distância de Andrômeda hoje multiplicada por cerca de 140 vezes. Dessa forma, um possível planeta localizado por lá teria o céu noturno mais escuro de todos, sem quaisquer objetos fora de sua galáxia de origem para observar e o universo seria resumido unicamente a essa galáxia local. Tentar ver qualquer objeto fora da galáxia seria desafiador, pois quanto mais distante algo está, mais poder de ampliação é necessário para distinguir detalhes desse determinado objeto. Mas dentro desse vazio, a população de galáxias não chega a ser inexistente e hoje sabemos que dentro desses 350 milhões de anos-luz existem pelo menos 60 galáxias. Observe só como essa diferença é absurdamente grande. Aqui em nossa região, nesse mesmo espaço, encontramos várias milhares de galáxias. Já no vazio de boots, a densidade chega a apenas 60 galáxias. É impressionante ou não é? Dentro desse vazio, o Hubble encontrou a galáxia de identificação MCG-0102015, onde vou chamá-lo apenas de MCG para facilitar, mas foi considerada pelos astrônomos como a galáxia mais solitária do universo devido à sua localização dentro do vazio de boots. A maioria das galáxias do universo estão conectadas entre si pela gravidade, as unindo em grandes aglomerados que já citamos aqui no vídeo. Mas para MCG, o cenário é totalmente diferente, pois não tem ligação com qualquer superaglomerado e não encontra nenhuma galáxia próxima a uma distância de pelo menos 250 milhões de anos-luz em todas as direções. Pois é, enquanto por aqui na Via Láctea podemos enumerar várias galáxias em apenas 10 milhões de anos-luz, MCG não encontra qualquer ponto de luz em regiões muito longícuas. Essa galáxia está tão isolada do novo universo que se a Via Láctea estivesse situada no mesmo lugar, os humanos não saberiam da existência de qualquer outra galáxia até a década de 1960, em contrapartida para Andrômeda, que foi observada vários séculos atrás. A formação dessa galáxia por lá ainda é um mistério, visto que a existência desses grandes vazios não é totalmente explicada. Os modelos de computador sugerem que esses vazios são criados por vários bem menores através da atração gravitacional mútua de galáxias que se aproximam uma das outras para formar os aglomerados. No final, isso faz com que as regiões vizinhas se esvaziem aos poucos e vira uma verdadeira bola de neve, formando aglomerados com milhares de galáxias e deixando para trás regiões completamente vazias. O surgimento de MCG-01, 02, 015 é realmente peculiar, mas algumas hipóteses tentam dar uma luz de como ela foi parar por ali. Primeiro, talvez ela tenha nascido ali mesmo por um eventual colapso de uma nuvem de gás, mas também pode ter se formado longe dali, só que alguma interferência gravitacional a lançou para dentro do vazio de Boots. A verdade é que é difícil imaginar o quão isolada a MCG está em comparação à Via Láctea. Qualquer alienígena hipotético vivendo nessa galáxia em meio ao vazio, sem telescópios avançados ou sem conhecimento avançado de astronomia, o universo pareceria um lugar muito diferente do que estamos acostumados por aqui. Eles teriam os céus mais escuros de todo o universo, exceto quando iluminados pelas estrelas em sua própria galáxia. A imagem do Hubble é simplesmente incrível e reveladora, mostrando uma galáxia suspenso no vazio e com dezenas de galáxias ao fundo, tão distantes dela quanto nossa mente consegue processar. Quando você estiver observando o céu, lembre da MCG. Se nós aqui, rodeados de galáxias, às vezes nos sentimos pequenos, imagine estar por lá, onde não há sequer uma galáxia companheira para se sentir conectado. A verdade é que o universo às vezes pode ser bem assustador. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido a você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri